Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bóson Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre condutância elétrica. Esse vai ser um vídeo relativamente curto, porque é um conceito bastante simples, mas é um conceito interessante que complementa outros conceitos que temos estudado, como por exemplo o conceito da resistência elétrica e outras coisas que a gente vai estudar, como a resistividade e a condutividade. Então o que é a condutância elétrica? A condutância é um conceito aplicado a condutores e basicamente a gente vai chamar de condutância o inverso da resistência elétrica do condutor. A gente simboliza a condutância com a letra G. Então G de condutância. R é a resistência e G é a condutância de um condutor qualquer que esteja submetido a uma tensão elétrica V e atravessado por uma corrente elétrica I. E a gente pode estabelecer a seguinte relação. Condutância G é igual a 1 sobre a resistência. É o inverso da resistência. A resistência elétrica indica a oposição de um material condutor à passagem da corrente elétrica. E a condutância, inversamente, indica a facilidade com a qual o condutor deixa fluir a corrente elétrica. A gente também pode estabelecer a seguinte relação. Condutância é igual a I, letra I de corrente elétrica, sobre U, sobre a tensão. É o inverso da lei de Ohm. A lei de Ohm diz que R é igual a U sobre I. Resistência é a tensão sobre a corrente. E a condutância é a corrente sobre a tensão. Muito bom. Qual que é a unidade de medida da condutância? A gente vai utilizar como unidade da medida, no sistema internacional, o Siemens. Que é simbolizado pela letra S minúsculo. Em homenagem ao inventor alemão Werner von Siemens. Quanto maior o valor em Siemens de um condutor, melhor ele conduz a corrente elétrica. Porque a sua resistência elétrica é mais baixa. Veja que ela é inversamente proporcional aqui. Ok? Bom, a condutância do condutor, obviamente, assim como a resistência, depende de alguns fatores. Como, por exemplo, o formato físico do condutor, a sua geometria. O material de que ele é feito. Se ele é de cobre, de prata, de ferro, de chumbo, etc. E a temperatura do condutor, entre outras. Legal? Bom, vamos fazer um cálculo rapidinho, então, só para ficar mais claro esse conceito da condutância. Subir aqui um pouquinho a tela. Exemplo. Então, um exemplo de cálculo. Digamos que eu tenha um elemento condutor. Pode ser um resistor, vamos supor. Então, eu tenho um circuito. Vou desenhar um circuitinho aqui. E eu tenho um resistorzinho conectado a esse circuito. E a resistência desse cara aqui, desse resistor, é de 125 ohms. 125 ohms. Qual é a condutância desse cara? Bom, como a gente sabe, a condutância, que é simbolizada pela letra G, é igual a 1 sobre R. Portanto, a condutância vai ser 1 dividido por 125. Fazendo a conta, 1 dividido por 125 é igual a 0,008 Siemens. Então, essa daqui é a condutância daquele resistor. 0,008 Siemens. Beleza, pessoal? Bem simples, né? Conceito bem facinho de entender. Coisa interessante. Só uma curiosidade. O que acontece se a gente tiver um elemento, um material, se existe um material cuja condutância G seja infinita? Nesse caso, se a condutância for infinita, sua resistência, que é igual a 1 sobre G, só invertei a fórmula, vai ser igual a 1 dividido por infinito, que é igual a 0. Portanto, temos um material cuja resistência é igual a 0. Materiais cuja resistência é igual a 0 são chamados de materiais supercondutores. Legal? O material supercondutor, então, é um material muito especial, no qual não existe o aquecimento Joule, portanto, não há perda de energia por dissipação de calor. A gente vai tratar desse assunto mais pra frente, na parte mais avançada do nosso curso de eletrônica. Legal? Então, condutância infinita, resistência igual a 0, material é supercondutor. Beleza? A gente tem que tomar cuidado aqui nesse estudo, tomar cuidado pra não confundir a condutância com a condutividade de um material. Então, condutância é diferente de condutividade. Condutividade. Eu vou fazer um vídeo posteriormente pra explicar o que é resistividade e condutividade, mas não confunda porque são dois conceitos distintos. A condutividade é uma característica que é específica do material em si e é o oposto da resistividade. Mas a gente pode calcular a condutância com base na condutividade. Existe uma relação entre esses dois conceitos. E a relação é G de condutância é igual a sigma, que a gente usa pra simbolizar a condutividade, vezes a área do material dividida pelo comprimento. Não se preocupe com essa fórmula. Quando a gente estudar a condutividade e resistividade, você vai ver essa fórmula novamente e outras fórmulas e vai ficar mais claro do que se trata. Beleza? Bom, a gente vai estudar esses conceitos, então, nas próximas lições do nosso curso de eletrônica. Espero que tenha ficado claro, então, que a condutância é um conceito bastante simples. Você já deve ter estudado algo a respeito da resistência. Se não estudou, corre lá no nosso site. A gente tem um artigo extenso falando sobre resistência elétrica e também temos um artigo falando sobre a condutância, condutividade, resistividade e outros assuntos muito interessantes e que são complementares ao nosso curso de eletrônica. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website, o www.bosontreinamentos.com.br Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.